A música sertaneja tem sempre um lugarzinho reservado no coração de cada brasileiro. Tem gente que não sabe criar, só sabe copiar e nós temos o nosso jeito de comunicar. E agora é a primeira vez em nosso programa, vem da região de Paranavaí, do Vale do Ivaí. É extraordinária a dupla, boa interpretação. Vamos apreciar Flávio Prado e Rafael. Flávio Prado também tinha um cigarro e uma galinha velha. De bobo não tenho nada, na pinga deu uma golada, no cigarro uma tragada. A vela que tava apagada de repente acendeu. E no meio do clarão, sem nenhuma explicação, tinha um nome e é o meu. E fez macumba pra mim. Prejuízo vai levar, toma pinga, chuta a vela, galinha feita na panela, tem mistura pro jantar. Quem fez macumba pra mim? E fique logo convidado, pra jantar uma galinha, pra tomar uma caninha, luz de vela do meu lado. E andando pela estrada, era alta madrugada, de uma noite enluarada, passei numa empuzilhada, de uma pinga e uma vela. Eu fiquei meio abismado e já fui parando o carro, quando eu olhei pro lado, também tinha um cigarro e uma galinha velha. De bobo não tenho nada, na pinga deu uma golada, no cigarro uma tragada. A vela que tava apagada de repente acendeu. E no meio do clarão, sem nenhuma explicação, tinha um nome e é o meu. E fez macumba pra mim. Prejuízo vai levar, toma pinga, chuta a vela, galinha feita na panela, tem mistura pro jantar. Quem fez macumba pra mim? E fique logo convidado, pra jantar uma galinha, pra tomar uma caninha, luz de vela do meu lado. Quem fez macumba pra mim? Prejuízo vai levar, toma pinga, chuta a vela, galinha feita na panela, tem mistura pro jantar. Quem fez macumba pra mim? E fique logo convidado, pra jantar uma galinha, pra tomar uma caninha, luz de vela do meu lado. Eita, nós, olha aí, mais uma dupla que vem pertencer à nossa querida Londrina. Pode falar nesse microfone. Tudo bom, Londrina? Estamos aqui, graças a Deus, que nosso amigo Siqueira. Flávio Prado e Rafael. É uma grande alegria e a realização de mais um sonho pra dupla Flávio Prado e Rafael estar na presença hoje, senhor, que era pra nós, é uma grande emoção. Muito obrigado e felicidades a você, a Vanessa, a Karen, hein? São as moças do escritório de vocês aqui no Brindão. A toda pessoa do nosso Produções e Eventos lá, nosso empresário Lico, um abraço. E qual é o telefone? Pode falar que o Diego coloca aí. Vai aí. Telefone pra contato. Tá só o tempo, né, Vaca? Não quer? Três? Vem até aqui dizer, faça a mão. Vem aqui, Vanessa. Vem cá, Vanessa. Olha aí o Flávio Prado e Rafael apresentando o telefone pra show. Aparece aí, aparece aí. Três, três. Essa moça bonita que vai atender. Aí, essa é a empresária. Fale lá. O telefone é 3345-1700. 3345-1700. Aparece aí, Diego. Aí, pra turma colocar aí pra contratar o Flávio Prado e o Rafael. E eles vêm agora pertencer ao Cast Sertanejo de Londrina, com muita honra pra fazer shows no Paraná, no Estádio de São Paulo. Você que assiste o nosso programa via internet também, muito obrigado, hein? Mais esse talento que estamos aqui. Eles vêm agora com outra música boa pra você curtir e adquirir esse CD também. O original, hein? Não vale pirar, tá? Você foi real, hoje eu posso perceber Brinquei com os teus sonhos de amor Olhando em teus olhos, eu descobri quem era A luz que ilumina o meu amanhecer E a luz que mandou pra você E, a luz que eu posso perceber Tchau.